Amigos da Agros, essa é uma entrega especial, a entrega do Fiat Mobi do Festão. Por que ela é especial? Porque ela é para uma família que, o carro está chegando aí, é para uma família que já ganhou tudo o que é possível ganhar. Olha só, eles levaram três TVs, uma BIS, uma CG, mais uma série de outros prêmios e agora levaram esse carro, o Fiat Mobi do Festão. É a família Pesato, aqui de São Miguel Arcanjo. Fernando, esses ganham prêmio? Esses ganham, esses ganham, esses sabem ganhar prêmio, compram muito e merecem. Bacana. Obrigado, obrigado de coração. É o Agro mostrando a sua força, a nossa região sudoeste paulista, São Miguel Arcanjo, uma das maiores produtoras de alimentos do estado de São Paulo. O tamanho da festa que vocês fizeram lá, hein? É, lá foi muito divertido, no Bingão lá. Foi muito bom, né? A Águas, mais uma vez, proporcionando momentos únicos para a gente, né? Essa parceria de longa data, grandes momentos. E agora, antes de conversar com a Tita, que é quem realmente, é a matriarca, é quem realmente vai pegar esse carro, porque já pegou o outro, antes de conversar com ela, eu vou mostrar como é que foi a festa deles lá no dia do festão. Vamos lá! E só eu entreguei dois pra você. Ah, eu queria agradecer muito a Deus em primeiro lugar, né? Por nós estarmos vivos, mais um dia. Agradecer a Agros também, a parceria que a gente já tem de longa data. Com a TV faltou dois números e a moto faltou um número. Então, foi uma preparação, né, Ceará? Aí chegou onde é que tem que chegar. Agora viva F Pesato! Viva! 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 Viva!